E a sexta-feira já começa com muita informação e claro você fica muito bem informado aqui no Resenha Alviverde. Bom família, já vamos começar falando aí da goleada histórica aplicada pelo nosso Sub-20 ontem. Isso foi espetacular rapaziada, sensacional, impressionante o que essa molecada faz quando parei de assistir o jogo ontem para gravar o vídeo da tarde estava 7x0 mas o Palmeiras pela Copa do Brasil ontem Sub-20 venceu o União ABC na estreia por 12x0. Cara, isso aqui é fantástico, é magnífico, é espetacular, não tem adjetivo. Eu não encontro mais adjetivos para qualificar a nossa base, para qualificar essa goleada. 12x0 para o Palmeiras sendo a maior goleada da história do clube em uma competição oficial. O time, obviamente, avançou de fase, agora a gente vai para a segunda fase e vai encarar o Coritiba provavelmente nos dias 16 e 23 de outubro, os jogos sendo aí de ida e volta espetacular. 12x0. Ah, mas era o União ABC do Mato Grosso. Não interessa, não interessa. É o que o João Paulo Sampaio fala. Eu sempre tento desafiar eles. Eu nunca deixo eles acomodar. Sempre estou desafiando. Cara, o Palmeiras não pode deixar o João Paulo Sampaio sair da nossa base nunca. Contrato vitalício para João Paulo Sampaio. Sensacional, hein? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo dessa sexta-feira. E como sempre, eu já peço para você que está chegando, deixa o like, meu parceiro. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito. É importante também que você se inscreva. Ativa o sininho das notificações em todas aí para não perder nenhum conteúdo. E compartilha esse vídeo com os amigos palmeirenses. Joga aí nos grupos de palmeirenses do WhatsApp para dar a oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha. Tamo junto. Obrigado aos novos inscritos. Galera chegando. Não esquece, deixa o like, se inscreva. Fortalece a gente aí. Fechou? Família, deixa eu passar aquele recadinho aí para você que não quer perder nenhum jogo do Verdão. Você que quer assistir aí todos os jogos do Palmeiras nessa reta final de campeonato brasileiro. Claro, tem outras competições também espalhadas pelo mundo. Vou fazer o seguinte, você que não quer perder mais nenhum jogo do Verdão na sua Smart TV, TV Box ou celular, chama o pessoal do IPTV no WhatsApp que aparece aqui na tela, aqui embaixo, nesse número aí. Vai ficar aí, dá tempo de você chamar eles lá. Fala que a indicação do Pedro do Resenha Alviverde não esquece, tá? Para você ter um desconto. Sem contar também que tem filmes, séries, programação infantil, tem muita coisa. Suporte 24 horas para você tirar todas as suas dúvidas. Então, não perca essa oportunidade única para acompanhar todos os jogos do Verdão e vários campeonatos pelo mundo aí. Tem uma grade de canais assim espetacular, tá? Chama eles no WhatsApp aí e faça um teste gratuito. Não esquece de falar que é a indicação do Pedro do Resenha Alviverde, beleza? Dando sequência aqui, quero passar para vocês que Vitor Reis e Naves aparecem entre os 10 melhores jovens zagueiros do mundo segundo o CS Football Observatory, um instituto suíço. Vitor Reis aparece em sexto. Eu vou deixar a tabelinha aí, a lista aí, né? Com as posições para vocês darem uma olhada. Vitor Reis aparece em sexto e o Naves aparece em nono. São as nossas crias da academia. Isso tudo aí, claro, de responsabilidade de João Paulo Sampaio. Que trabalho espetacular, hein? Quem diria que alguns anos atrás iríamos ter jogadores aí, né? Entre jovens, né? Os melhores jovens do mundo. Quem falaria isso há alguns anos atrás? Eu lembro que a base do Palmeiras antigamente... Nossa, eu tenho 38 anos, rapaziada. A base do Palmeiras antes... Nossa Senhora! Sei lá, uns 20 anos atrás? Meu Deus do céu, cara. Olha, quem diria, hein? Que revolução na nossa base. E o Abel Ferreira terá pedido atendido para o Super Mundial de Clubes. Apesar dos 200 milhões para trazer reforços, o planejamento do clube não prevê muitas mudanças assim. Eu já vou falar, tá? As posições aí que o Palmeiras está de olho, mas não vai acontecer muitas mudanças não, tá? Ou seja, chegadas ou saídas para a disputa aí do Mundial. Isso aconteceu agora, nessa janela de meio do ano. Muita gente até falou, pô, está trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Fazendo aí meio que uma reformulação no meio das competições. Pois bem, tá? O clube está pensando lá em 2025. Isso custou, obviamente, desclassificações aí precoces, né? Em Copa do Brasil, em Libertadores, enfim. Mas estamos chegando, estamos com tudo aí para buscar o tricampeonato brasileiro. Um dos principais motivos é o desejo de Abel em não querer perder ninguém do atual elenco. Ele quer ter o mesmo grupo à disposição com poucas novidades. Mas deverão chegar dois ou três jogadores a pedido de Abel. Vamos lá. Um zagueiro. Um jogador de meio campo que faça beirada também. Até pensando já numa saída do Estevão, que vai embora depois do Mundial. E um atacante, camisa 9. Beleza? E nessa sexta-feira, o Palmeiras finaliza a preparação para o jogo de amanhã contra o Bragantino. Mais tarde, claro, a gente traz todos os detalhes aí. Vamos ver se o Estevão vai treinar sem restrições. O que o Abel esboça ali para encarar o Bragantino neste sábado. E o STF iniciou o julgamento do caso que define o futuro de Edinaldo Rodrigues na presidência da CBF. A relatoria do processo é do ministro Gilmar Mendes, que em janeiro concedeu uma liminar para manter Edinaldo no poder. Quem lembra? Edinaldo tinha sido afastado, retornou. Pode ter mudança no comando da CBF. Podemos ter aí a saída do Edinaldo. Que fazem? Meu Deus do céu. Que bagunça, hein? É a CBF que comanda o futebol brasileiro. Meu Deus do céu, isso obviamente respinga na arbitragem, nos campeonatos organizados pela CBF. Será que vamos ter mudança aí no comando da presidência da CBF? Vamos aguardar. Assim que tiver atualização, a gente traz aí para vocês, tá bom? E por falar em CBF, a mudança na arbitragem de Bragantino e Palmeiras está dando o que falar, principalmente no Botafogo. Os botafoguenses estão revoltados. A comissão de arbitragem da CBF havia escalado o árbitro do Rio de Janeiro para comandar Bragantino e Palmeiras, Alex Gomes e Stefano. Porém, por indisponibilidade do árbitro, duas horas depois, anunciaram a escolha de Braulio da Silva Machado de Santa Catarina para ser o dono do apito. Isso revoltou aí, né? Os botafoguenses, o Botafogo. Que eles, de verdade, eles já estão em choque vendo o Palmeiras encostar ali. Eles já estão chorando, né? O Palmeiras está encostado neles. Então eles já começam aí o chororô antes mesmo do início dessa próxima rodada de Brasileirão. Imagina se o Palmeiras ultrapassa eles nessa rodada. Aí vai ficar a choradeira até o fim do campeonato novamente, hein? Ou até depois também do campeonato, né? Como fez o Textor, como vem fazendo o Textor desde o ano passado. A choradeira que não tem fim. E nós havíamos trazido, antes de ontem, que o Gomes tinha sido convocado pela seleção paraguaia. Agora foi a vez da confirmação de Richard Hughes ser convocado pela seleção colombiana. Ambos representarão suas seleções nessa próxima data FIFA. E não vão desfalcar o Palmeiras porque o campeonato será paralisado. O Verdão joga sábado, dia 5, né? Amanhã. E depois só volta a jogar dia 20 contra o Juventude. De acordo com o estudo do Futebol Denkmark, Palmeiras e Flamengo se destacam no ranking dos clubes com elencos mais valiosos fora da elite da Europa. Flamengo é o primeiro, com o elenco avaliado em R$ 1,271 bilhão. Em segundo, Al-Rilau, com o elenco avaliado em R$ 1,253 bilhão. Em terceiro, Palmeiras, avaliado em R$ 1,118 bilhão. Em quarto, o Al-Nasser, de Cristiano Ronaldo, avaliado em R$ 1 bilhão. Eu vou deixar a lista completa ali. Realmente, o nosso elenco está muito bem valorizado. Bem avaliado aí, ultrapassando a marca, os valores, melhor dizendo, de R$ 1,100 bilhão. Vou deixar a lista completa aí dos clubes. Isso, vale lembrar, fora os elencos mais valiosos aí, fora da elite da Europa. Sensacional, hein? Bom, família, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência, por estar com a gente. Tamo junto, não esquece de deixar seu like, se inscreva aí embaixo, comenta, compartilha. Mais tarde a gente volta. Avante palestra!